Hoje é dia mundial de doação de órgãos. O tema deste ano é Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. O repórter Paulo Lassalve está no Teatro Nacional de Brasília e acompanha ao vivo o lançamento da campanha. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lúcia. A campanha nacional de doação de órgãos deste ano tem dois objetivos centrais. Incentivar cada vez mais possíveis doadores a manifestar junto à família a vontade de fazer a doação, que é a única exigência legal que ocorre no Brasil para as doações serem feitas. E também interiorizar o número de transplantes, fazendo com que eles cheguem principalmente nas áreas remotas das regiões norte, nordeste e centro-oeste, onde o número de transplantes é menor do que o registrado nas regiões sudeste e sul. A expectativa do Ministério da Saúde é que sejam feitos neste ano 23 mil transplantes, 15% a mais do que foi registrado em 2010. O investimento deve chegar a 1 bilhão e 200 milhões de reais. 200 milhões de reais a mais do que foi investido no ano passado. É importante lembrar que o Brasil ocupa a terceira posição mundial em número de transplantes feitos e 95% deles são realizados pelo Sistema Único de Saúde. Atualmente, 36 mil pessoas estão na fila no país para receber um órgão.